De carinho... Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vindo a mais um Espaço Feminino. Para mim é um privilégio poder chegar aí na sua casa, poder fazer parte dessa tarde abençoada. Eu não estou sozinha não, eu tenho aqui pessoas que estão me acompanhando e vamos ter um bate-papo muito bacana, vamos ter um artesanato super interessante para abençoar também a sua vida e louvores maravilhosos. Mas antes de tudo isso, antes de eu te apresentar, eu queria conversar um pouquinho com você. Deus colocou no meu coração de falar nessa tarde que muitas pessoas, elas não se veem preciosas. E eu acho interessante imaginar que quando eu ou você, qualquer uma pessoa constrói alguma coisa, seja às vezes uma comida, faz uma comida gostosa, a gente fica assim, uau, está tão gostoso, é tão bonita essa comida, tem cores, eu fiz com tanto amor. A gente constrói de repente um artesanato e a gente admira tanto e fica gostando. E sim, às vezes tem pessoas ao nosso redor que não dão tanto valor, né? Não acham tão interessante, desprezam aquilo. Mas sabe, Deus é que te fez. Deus tem um valor para você, em você, que é imensurável. Você é preciosa. Então às vezes você pode estar aí na sua casa pensando assim, ai, ninguém me ama, não tem valor em mim, eu sou desprezível. Isso não é verdade. A gente tem um inimigo nas nossas almas. Ele fica lançando pensamentos horríveis, dá experiências na nossa vida que nos frustram. Mas o Senhor quer te dizer que Ele é contigo. A mão dEle é forte para te segurar, te levantar. E Ele te ama. Ele te fez. Ele te olha todos os dias e fala assim, como eu fiz uma coisa linda, como eu fiz algo precioso, algo que é cheio de potencial para mudar o mundo. Amém? Então que seja assim a sua vida. Creia que você pode mudar o mundo, pode mudar as circunstâncias, pode mudar a situação que você está vivendo e pode também abençoar muita gente. E sabe? Um canal que você pode abençoar muito é aqui na Boas Novas, se tornando o semeador. Você pode através do nosso telefone ou através do nosso site se tornar o semeador e fazer parte de um chamado que é do Senhor também. Evangelizar os povos, as nações, falar do seu amor. E esse é o nosso objetivo, é falar do amor do Senhor e sobretudo a gente tem um alvo que é ganhar os povos para que ele, para que tenha sempre festa no céu. Eu te convido então a conhecer o nosso site, saber como é que pode participar e sobretudo orar também aqui, orar por nós e a gente também ora com você para a sua vida ser ainda mais abençoada. Então eu quero te apresentar o tema de hoje, muito interessante. Nós vamos falar sobre o autismo. É, a gente não ouve falar muito sobre isso. mas aqui no Espaço Feminino a gente sempre traz assuntos bem interessantes da área da saúde. Falamos também sobre outros temas, mas hoje em específico nós vamos falar sobre o autismo. Para botar esse papo aqui comigo a Daniele Damasceno que é fonodióloga e terapeuta e trabalha com o DIR, que é o Floor Time. Daqui a pouquinho você vai explicar aqui para a gente, né? Muito obrigada pela tua presença por vir aqui falar sobre esse assunto tão lindo. Muito obrigada. Boa tarde. Deus te abençoe, viu? Amém. Também para bater o papo com a gente, a Ana Clara Dias. Ela é terapeuta ocupacional e especialista em saúde mental. Obrigada pela tua presença. Muito obrigada. Deus te abençoe. Já participou do cabeça, né? Isso. Foi falando sobre autismo ou foi sobre outro tema? Eu falei sobre síndromes genéticas e da outro convite eu falei sobre fibromialgia. Ah, tá. Então já participou duas vezes. Já participou duas vezes. Primeira vez aqui, né, Daniele? Uhum. Fica à vontade, tá? Aqui na nossa sala. É o nosso espaço. E vamos ter o louvor abençoado com a banda Gerardos para adorar com o Rodrigo e com a Daiane que está aqui. Daiana, né? Daiana. Estão aqui, mas a câmera daqui a pouco vai aparecer também para cantar com a gente. E eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui novamente com você. Hoje a gente vai aprender também um pouco sobre esse tema, né? A gente falar. Muito interessante. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde para a gente poder louvar o nosso Deus juntos. Fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Como é que a banda se juntou? Como é que foi que começou tudo isso? Então, uma reunião de amigos, né? Porque esse ano a gente está fazendo 12 anos de ministério. 12 anos? Uau! Quantos anos eles têm? A gente tem 40 anos. Não, nós não temos. Parece que tem 18 e começou com quanto? Começou com 6? 12. 12. De 12 a 14 anos. É a média. Então, assim, a gente já está junto há 12 anos levando a palavra de Deus. Legal. Parabéns. A gente acabou de lançar o nosso single, que vai ser do terceiro trabalho, que é o Véu Se Rasgou. A gente vai estar lançando também o clipe dessa canção em breve. Então, você fica ligado lá no nosso canal youtube.com.br Barra Banda Gerados, que em breve a gente vai estar lançando esse clipe novo. Mas tem outros vários clipes também na internet disponíveis. São amigos de infância, então? De infância, da mesma igreja. Ah, legal. Crescemos juntos, então a gente já está acostumado assim. Exatamente. Muito tempo. Já brincava junto quando eu era criança. Só foi profissionalizar essa brincadeira. Exatamente. E adorando. Que bom ter vocês aqui. E vamos ter lá no artesanato a Maria Aparecida. Ela vai fazer uma caneta personalizada. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada por vir aqui com a gente. Obrigada. É a primeira vez comigo. Já veio aqui no espaço? Não. Primeira vez. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Deus abençoe. Falando nisso, quero mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo agora pela primeira vez. Tem tanta gente que começou a ver a televisão aberta, como São Paulo, Belo Horizonte. Então, um beijo para vocês. Deus abençoe. Eu vou agora já chamar vocês para vir cantar. Tá bom? Vamos lá. Vamos cantar. É a música O Véu Se Rasgou. O Véu Se Rasgou. Vem cá, Pamela. Entra também. Vamos adorar o Senhor. Se esvaziou de toda a sua glória, se fez em meu lugar. Meus pecados te crucificarão. Humilhado foi por me amar assim. Teu sangue me libertou. Já não sou mais o mesmo. Tua cruz me transformou. Tua cruz me transformou. Tua cruz me transformou. Rendido estou a Ti, Senhor. Meu amor. O Véu Se Rasgou O Véu se rasgou Tua luz esplendeceu A morte não deteu o teu amor. O véu se rasgou, tua luz esplandeceu A morte não deteu o teu amor Se esvaziou de toda a sua glória Se fez em meu lugar Meus pecados te crucificaram Humilhado foi por me amar assim Teu sangue me libertou Já não sou mais o mesmo Tua cruz me transformou Rendido estou a ti, Senhor O véu se rasgou, tua luz esplandeceu A morte não deteu o teu amor O véu se rasgou, tua luz esplandeceu A morte não deteu o teu amor Meu salvador, meu salvador Te dou meu tudo Meu salvador Meu salvador O véu se rasgou, tua luz esplandeceu A morte não deteu o teu amor O meu salvador, meu salvador O meu salvador Meu salvador Te dou meu salvador O meu salvador O meu salvador E a gente está aqui já com umas coisinhas aqui bem coloridas de EVA É verdade E olha só A Maria Aparecida Ela vai fazer pra gente um artesanato E é uma caneta É uma caneta de flor Não é isso? Isso, é uma caneta de flor Decoradinha E eu queria saber só do teu trabalho primeiro Antes da gente fazer Antes da gente mostrar O que você trabalha A gente está vendo aqui uma variedade de coisa, né? Tudo que é tipo de artesanato Gente, olha aqui Guardanapo Pano de prato Pano de prato, né? De cozinha Pano de prato Até aqui é o É, bonequinhas E os lacinhos de criança Cachecol Laços, tiaras Toda mãe fica louca quando vê esses lacinhos É, manual feito em casa Legal Que bom Tá bom Esse aqui é um pouquinho só do trabalho dela Pra você conhecer Você tem no Facebook? Aqui tem uma amostra Tem lá as fotos no Facebook? Tem nada? Tem No site da minha igreja No site da minha igreja, gente No site da minha igreja Mas vamos, a gente vai fazer a caneta decoradinha É, personalizada Uma florzinha linda Isso Então vamos lá Aqui na tela Com o nosso material Que a gente vai precisar Sim Eu leio ou você lê? A gente tira a pau ímpar? É, melhor você ler Eu leio Tá bem Tá ali o material, ó Eviar Qualquer cor A pessoa escolhe, né? Isso A cor que achar mais bonita Isso, é verdade Caneta fina Cola quente Isso E fita É isso? É Simples assim? Simples Então vamos lá Vamos Vamos construir aqui a nossa canetinha linda Tá bom Bem suada Fazer uma rosinha, né? Que geralmente as mulheres gostam mais de rosa Pegar o quê? Pegar uma tirinha, né? De EVA? É, isso Eu gosto desse cheiro de EVA Eu me lembro de infância É É fazer combinando comigo, né? É, porque geralmente as mulheres gostam mais As meninas, né? Gostam de rosa As meninas gostam de rosa Né? Então vamos pegar aqui um Cheirinho muito bom de material É Escolar É um retângulo, né? É Mas também Pode fazer diferente também Porque, na verdade O espaço aqui é pouco O tempo, né? Olha, isso aqui é o molde Tá? Aí você vai desenhar como se fosse uma florzinha mesmo Pode fazer com a caneta também Mas isso aqui é melhor Que não fica a marca da A sujeirinha da caneta Isso Isso aí Aí vem e faz assim, ó Pode ser uma paleta de churrasco Uma paleta de dente Isso Isso aí Marca com pressão, né? Isso Bom, está marcada Fazer mais uma aqui Pra fazer uma Tem que ser duas Fazer uma pétala Uhum Hoje nós vamos fazer Uma caneta personalizada Com a nossa artesã Maria Maria Aparecida Tesoura Uma tesourinha Isso dá pra as criancinhas até ajudarem, né? Vamos cortar, né? É, geralmente assim Com seis anos A partir de seis anos A criança já consegue ter um domínio melhor É Tem uma ajuda, né? Um responsável Tá por perto ajudando Por causa da cola que é quente, entendeu? Deixa a cola quente pro adulto É Mas é bom Fazer essa parte aqui de cortar É bom as crianças Tá em pé A partir dos seis, sete anos Tá em pé Assim Já Minha filha tá com seis Eu vou fazer com ela Isso Pra aprender essa técnica Pra gente fazer junto Então presta atenção aí Só aqui de olho Perguntar tudo que só pode Eu tenho pouco tempo que eu aprendi Eu ainda tenho aula de saindo Eu faço curso, né? Só tem um ano Que eu tô aprendendo a fazer isso Agora Eu tô um pouquinho nervosa Depois do molde você pega e corta Isso Dá uma cortadinha assim Pra poder Ficar fácil de vir E dobrar Mais um Pra fazer Uma pétala Tudo aqui em tempo real E tem ali também O crochê de quatro dedos Não leva O crochê não leva agulha É feito a dedo Quatro dedos É fácil de fazer Trazer outra vez aqui, hein? Tem que voltar Ah, ele tá aí, ó Sim, mas tem que ensinar como é que faz É A dedo A dedo? É Quatro dedos Sem agulha Interessante E tem a caixinha também Que eu só trouxe pra mostrar Mas Traz pra gente os lacinhos Os lacinhos? É Traz os lacinhos também Das tiara? Pode ser Esses aqui também Tá aqui É que vem aqui Mas tem que mostrar depois Ensinar a gente Porque não dá tempo, né? O espaço é pouco Não dá tempo hoje Mas outro dia ela vem Porque o Ó, vou começar a preparar aqui já, tá? Bom, estamos aqui então A gente acabou de cortar Os nossos moldes, né? E aí passa pra chapinha Gente, tem que ter uma chapinha É uma prancha, né? Que chama? É Essa chapinha vai fazer o que com a pétala? Está amolecendo ela Pra poder vir fazer isso Modelar Entendeu? Uhum Ó Pra poder modelar e fazer isso Pra ela Entendeu? Uhum Dobrar Então vai aquecendo E vai virando Pra ficar com aquela carinha de pétala mesmo De flor, né? Isso, é É bem quentinha essa chapinha É Aí agora eu vou Passando disso Pega a cola quente Cola quente Vamos embora ver Deixa eu tirar aqui Agora tá indo Vai a cola Passou a cola Essa cola tem que ter cuidado Porque é quente Pra não queimar a mão Queima muito o dedo Vai virando Torcendo E vai modelando Uma em cima da outra, né? Isso Ah Passa a cola Vira Passa mais cola Vai virando Toca aqui Pra gente Consegue colocar mais baixinho Aqui pra gente pegar Câmera pegar Passou Virou Aí coloca outra camadinha E vai formando aquela carinha de rosa Isso E segura, né? Porque é só Tem que segurar Você segura, pressiona Pra não soltar a pétala Isso Vai apertando E vai colando Já tá ficando com carinha de flor Charmosa E vem com a segunda camada Por cima dessa Isso Então quando tu faz a segunda Eu vou lá na sala Tá Que tu vai passar de novo na chapinha, né? Uhum Aí você faz a segunda E eu venho depois pra terminar na caneta Tá, tá bom Colocar as folhinhas, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto então Pra gente terminar o nosso artesanato Que ela tá fazendo Tem que esquentar Tá o cheiro ali Chega um cheirinho forte Mas fica linda, Flor Bom Hoje nós vamos conversar Sobre autismo Eu queria que você falasse então Como especialista, né? Daniele O que é o autismo? Antes de começar, né? O autismo É uma desordem Ainda não se sabe a causa É um transtorno no desenvolvimento Transtorno invasivo no desenvolvimento Ainda não descobriram Por que que as pessoas Nascem ou ficam com o autismo E também não foi descoberto A cura do autismo Mas sabe-se que é uma desordem neurobiológica Que tem componentes genéticos E ambientais E existe tratamento Existe forma de tratar Existe Como... Maneiras de deixar Fazer com que a vida dessa criança Tenha uma maior qualidade E seja feliz Isso existe Existem diferentes graus de autismo? Sim Tem o autismo leve O moderado E o severo De acordo com o DSM-5, né? Como é que é identificado isso Que a criança tem? Qual é o grau que ela está inserida? A criança passa por uma avaliação médica Muitas vezes esse médico Pode ser o neurologista Ou o psiquiatra Conclui essa avaliação Juntamente com os terapeutas Uma avaliação clínica Até chegar ao diagnóstico, né? A criança precisa se encaixar com o DSM É com que idade, mais ou menos Que a gente consegue identificar Que uma criança é autista? A partir do momento que ela nasce Por exemplo, eu consigo identificar? Ou é um bebê, né? Que aparentemente é normal Com a saúde perfeita Ou tem alguma idade Uma faixa etária? Geralmente as famílias Começam a perceber Por causa da fala Do atraso da linguagem Mas existem alguns sinais Que podem ser identificados Bem antes disso A falta do contato afetivo A falta do olhar Da conexão de olhar A criança brinca de forma estranha Tem alguns comportamentos Que também são esquisitos Algumas maneiras diferentes de brincar Algumas repetições exageradas Algumas fixações com alguns determinados objetos Então existe isso Que pode acontecer isso Antes até Da família começar a observar O atraso na linguagem Mas também tem casos de crianças Que Relatos dos pais Que tem um desenvolvimento normal E por volta dos dois anos Há uma perda Então já falava umas palavrinhas Já falava Já dava tchau Jogava beijinho Esses comportamentos sociais De interação E aí em um determinado momento Para esse tipo de comportamento E começam Aqueles comportamentos repetitivos Começa a parar O atraso de linguagem Assim muito severo Então isso também ocorre É importante sempre Que os pais estejam atentos A esse qualquer sinal De inadequação no brincar E atraso de linguagem Procurar logo um especialista Acontece da pessoa Num casal ter um filho autista E ter mais um filho autista Ou é algo que é bem raro Sim, acontece Tem casos também de gêmeos Podendo ser da mesma placenta Ou não De um ser Um irmão Ser autista E o outro não E pode ser também os dois A tendência então É desse casal Ter mais de um filho autista Existe uma incidência grande É normal Do segundo filho acontecer Mas também existem os casos Que não acontece Mas é interessante falar isso Porque as vezes A gente fica assim Observando algumas situações Eu conheci uma moça E ela chegou pra mim E falou que ela tinha um menino Que como você falou Ela tinha esse diagnóstico Ele falava Se comportava Mas em determinado período Ele parou de falar E ela diagnosticou com o autismo E depois a menina Ela já teve mais facilidade Que veio por segundo Porque ela já tinha lidado Com o filho mais velho Que tinha oito E a menina Tinha um e meio Então ela já identificou Que a filha também tinha Um outro grau Não era igual Do autismo Isso é normal Acontecer Então pelo que você falou Como é feito esse diagnóstico Que você falou Realmente Você disse que dá pra ser antes Mas normalmente os pais Eles só verificam depois Com o atraso da fala Esse diagnóstico A gente vai falar Daqui a pouquinho Quando a gente voltar Do nosso intervalo Então não sai daí Hoje nós estamos falando Sobre o autismo E é mais comum A gente ver crianças Por aí Do que a gente imagina Às vezes quando acontece Com alguém ao nosso redor Com uma família próxima A gente pensa assim Uau Parece uma coisa tão rara Mas na verdade Não é tão raro assim Eu tenho visto Muitas famílias Com filhos Tenho primas minhas Com filho com autismo E ela só foi diagnosticar Com 5 anos de idade Então assim Esse diagnóstico Quanto mais cedo É benéfico? Sim Porque quanto antes A criança já tem Esse diagnóstico Mais a gente pode trabalhar Quanto mais cedo E aí o prognóstico É muito melhor É importante O quanto antes Começar o trabalho Menor Se tem um pouquinho De atraso na linguagem É importante Que os pais levem logo A um especialista Se tem alguma inadequação No comportamento É importante também Como esse comportamento Que você fala Que é diferenciado Para a gente deixar bem claro Para o pessoal que está em casa Eu vou dar um exemplo A criança brinca De forma não funcional Ela vai pegar um objeto E ao invés de brincar Com o carrinho Passando o carrinho Dessa forma Ele vai virar ao contrário Vai querer olhar a rodinha Rodando Vai se fixar No ventilador Porque ele roda Ou no ventilador de teto Tem fixações Na descarga Sobre isso Eu assisti uma reportagem Interessante Que era uma família brasileira Talvez a doutora Já até Chegou a ver esse caso A família era brasileira E o filho começou a ver vídeos Que eram muitos vídeos em inglês E ele começou dentro da casa A falar inglês E ninguém da família falava inglês E nem parentes E aí foram levar no médico Para tentar ver Se o português Conseguia ser introduzido De melhor forma Hoje em dia ele já fala O português Mas ele também fala o inglês Então ele se fixou Tanto no inglês Na questão dos vídeos Que ele assistia Que virou a língua dele Principal Dentro da casa Ele falava inglês Ninguém entendia Começou a tentar ver Uma forma de se comunicar Com ele melhor E depois conseguiu Introduzir o português Na criança Então é interessante Essa questão que a senhora Falou também Da fixação Em determinadas coisas E a capacidade também Que eles têm A capacidade de De absorver De aprender Eu achei isso Muito interessante Isso acontece bastante Porque o autismo Geralmente ele vem Com comorbidades Então o autismo Ele pode estar associado A outras questões Você está falando Nesse exemplo Da intelectual Eu acompanho Alguns casos também Com essa semelhança Do inglês Crianças que falam As cores em inglês E começam a contar Em inglês E a família fica Ué, mas Ninguém fala inglês Aonde foi Por conta da fixação Que a Dani está falando E são comportamentos Totalmente antissociais Porque se está Todo mundo falando ali Em português Eu quero me comunicar Com você Eu não quero falar Numa língua Que você não entende Sim, eles estavam A família estava falando Da dificuldade Que já é natural De uma criança autista De se relacionar Ainda mais falando inglês A dificuldade assim Aumentaria no nível Muito grande Exatamente E essa dificuldade social É uma característica Muito marcante Todas as crianças Que tem esse diagnóstico Possuem uma dificuldade Tremenda de se socializar Por exemplo Ela está na escola As crianças brincando juntas E ela está isolada Isso Acontece É o caso clássico Sim Eu já vi uma situação De Das crianças Estarem brincando A criança isolada E a televisão Estava ligada E ela olhou Por trás da TV Tipo Eu achei O que eu captei Assim Nossa É muito inteligente Porque as crianças Normais As crianças Normais não Porque é uma criança Que tem desenvolvimento Típico Ela assiste a televisão Ela olha para a televisão Ela quer ver a imagem Ela quer receber aquela informação E ela não Ela foi além Ela pensou assim Eu vou ver Como é que essa imagem Foi parar aí Como se fosse uma Uma busca maior De informação É isso O intelectual Mais aguçado Uma curiosidade Mais aguçada Além Também é desenvolvido Em alguns casos sim Em outros também As comorbidades Também tem epilepsia Também tem retardo mental Então Cada caso É um caso Não existe O autismo em si São os autismos Que a gente fala Cada criança É tratada de uma forma Bem específica Exatamente Porque é um espectro Por isso que o diagnóstico O nome Nem é falado mais A palavra autismo Sozinha Transtorno do espectro Do autismo Porque existem Várias características Que se enquadram Nesse mesmo diagnóstico Então são Vários autismos Diferentes Não um só Acontece Da criança Ela não falar Mas ela Ela entoar Música Assim Fazer barulhinhos É uma característica Também Também Às vezes É um autista Não verbal Então ele Usa quase nada Ou nada De fala E às vezes Usa sons Que a família À família Às vezes até Consegue identificar Esse som É porque ele quer isso Porque quer aquilo Isso é o que você falou Essa noção Do que ele quer Ele tem A criança Ela tem essa noção Claro Do que ela quer Entendeu A gente consegue perceber Que ela tem as vontades As necessidades dela Ela mostra O que é Como é que é Que vive uma criança Autista Depende da situação No caso específico Mas muitas crianças Têm dificuldades De realmente mostrar O seu desejo Porque Não consegue falar Então nesse caso O que você está querendo dizer Como que a gente vai saber O que ele quer Se ele não consegue falar Existem métodos De técnicas De terapias Que trabalham A comunicação alternativa Isso é muito importante Nesses casos Que vão ajudar Essa criança Ou esse adolescente A se comunicar Mas Além disso Também Os comportamentos Também mostram muito Os comportamentos Que a criança A gente já Os pais já sabem O terapeuta Quem está mais próximo Já sabem Mas é importante Que a família E os terapeutas Consigam Dar Trazer meios Para aquela pessoa Com autismo De que aquela comunicação Seja geral Seja global Para que qualquer um Possa entender O trabalho da Clara Existe casos Existe casos Existe casos Existe casos Da criança Ela se expressar Normalmente Já avançar Tanto no tratamento De conseguir uma fala Mais próxima Do que a gente Acha normal Existe casos Que sim Eu vi uma reportagem Ultimamente Essa semana De uma menina Que ela fala Muito bem Se comunica muito bem Ela só foi diagnosticada Com 10 anos Eu fui diagnosticada Com 10 anos Mas ela via Que ela era diferente Que ela se comportava diferente Ela via as coisas De maneira diferente Mas ela estuda Ela Você olhando Ela tem um comportamento Completamente Adequado Ela tem Um grau de autismo Muito leve Agora tem aqueles Bem severos Que muitas vezes Querem se comunicar E por não conseguir Acabam tendo comportamentos Que as pessoas Interpretam como agressivos E não são Eles são demonstrados De forma agressiva Mas porque ele realmente Não quer De jeito nenhum Aquilo Que façam aquilo Com ele E como ele é difícil De se comunicar Ele acaba Fazendo de uma forma Mais ríspida Até por conta Das disfunções Também Sabia Por conta Das disfunções Também Esse diagnóstico O espectro Ele traz muita coisa Para essa criança Que vai virar um adulto A Dani está falando Um pouquinho Sobre a fala A comunicação E também A gente acrescenta Algumas disfunções Sensoriais Então a criança Não está conseguindo Falar e está percebendo Esse mundo De uma maneira Bem confusa E diferente São os estímulos Sensoriais Que estão chegando Para aquela criança De mais Ou menos Então você imagina A gente está aqui Sente um cheiro É a luz Então são esses estímulos Sensoriais Que estão chegando Demais Muitas informações Então se eu te coloco Dentro de uma sala Cheia de informações Barulho E ainda Você não fala Como que você vai Conseguir reclamar isso Dizer que está insuportável Para você E aí chega nesse ponto Que a gente está falando Que pode parecer Que é uma questão De agressividade Mas enquanto Na verdade não é Por exemplo Eu tenho um filho De três E uma de seis Quatro E uma de seis E ela chega para mim Mãe, eu estou com dor de barriga Mãe, eu estou com dor de cabeça Mãe, eu estou me sentindo mal Ela fala Então o desafio De uma mãe Com um filho autista É conseguir identificar isso E às vezes não consegue A criança não expõe Porque parece que Eu não sei se tolera Ou porque não fala Não transmite Isso só se manifesta Como uma febre Algo que já está Um pouquinho mais acelerado Às vezes se manifesta De forma agressiva Como nós estamos colocando De formas que as pessoas Interpretam como Como agressividade Quem está próximo Consegue identificar Que tem alguma coisa errada Vamos investigar Porque ele está diferente O comportamento não está Como ele se comporta Existe também alguma mudança No biotipo físico Elasticidade Dificuldade em se locomover Ou em segurar objetos Sim Algumas crianças Tem a ver com o autismo Sim Vem junto com essas comorbidades Essas disfunções Pelo manual de diagnóstico A gente já consegue enxergar Na DSM-5 Que foi uma nova definição Eles colocaram isso pra gente Essas disfunções E através da disfunção sensorial Também vem uma questão postural De tônus Muscular Então algumas crianças Têm sim Essa dificuldade E de planejamento motor Praxis E que vai desencadear Também Toda a questão da fala E da linguagem Porque se tem uma dificuldade De praxis Que é de planejar o movimento A fala é um ato motor Então eu também vou ter dificuldade De planejar o movimento Da minha boca Pra eu falar A família que identifica Que o filho Vamos dizer Que a pessoa está assistindo a gente Ou já identificou Alguma coisa diferente Como é que ela deve agir? Que profissionais Ela deve procurar? Como é que vai ser esse tratamento Pra que essa criança desenvolva? É importante que ela procure Um neurologista infantil Especializado Que já costuma trabalhar com crianças Que observa Trabalha com desenvolvimento infantil Ou então um psiquiatra infantil Que esses são os profissionais Que podem fechar Identificar E fechar o diagnóstico Muitas vezes eles também Encaminham Eles já encaminham Pra um tratamento E muitas vezes eles pedem Que esses profissionais Que trabalham Dia a dia Da terapia Também Colaborem com o seu parecer Pra fechar o diagnóstico Como é feito esse tratamento? Você falou que pode ter Ataques epiléticos Tem a questão Da fala Que com certeza Ela trabalha Com a fonogeologia Como é que é feito esse tratamento Pra que essa criança Consiga Desenvolver Após o neurologista Ou o psiquiatra Muitas vezes é o contrário Chega primeiro no terapeuta E o terapeuta tem que encaminhar É feito com uma equipe multidisciplinar Então tem um médico responsável Que pode administrar esses medicamentos E de repente Tá fazendo alguma combinação medicamentosa Pra ajudar A otimizar esse dia a dia Essa vida da criança O fonoaudiólogo Também que é um profissional Super importante Pra criança Geralmente a longo prazo Longo ou médio prazo Curto prazo É muito raro Existir um caso de curto prazo Então É pra mais de um ano Esse tratamento Um psicomotricista Um psicólogo Um terapeuta ocupacional Que trabalha com o dia a dia Da criança Com o desempenho da criança Nas atividades Então assim Precisa uma equipe bem grande Pra poder A criança conseguir Às vezes Ter um bom desempenho na fono Fazer terapia ocupacional E por aí vai Isso deve assustar bastante a família Que nunca lidou com um caso assim Exatamente Isso deve ser Eu acho que de repente A falta de informação Do conteúdo que a gente está tendo aqui hoje Deve causar muito preconceito Deve causar muito preconceito Por isso que é importante a gente falar Exatamente Inclusive é muito legal dizer Que dia 2 de abril Foi o dia internacional Da conscientização Da conscientização Dessa doença Que precisa ser realmente Acho que é isso que a gente Que é enriquecedor A gente conversar A gente saber Como a gente lida Com essas situações Que aí a gente vai conseguir Identificar rápido Vocês acham que esse atraso Na identificação Também pode ser Uma falta de conhecimento Dos pediatras Em relação A identificação Dessa doença Olha Infelizmente É O diagnóstico precoce Ele é muito preciso Não só para a criança Mas para os profissionais Também que vão estar Trabalhando com essa criança Os profissionais que estão Trabalhando com essa criança Acontece que hoje Nós buscamos Esse diagnóstico precoce Alguns médicos Até encaminham para a terapia O pai Chega com a criança Antes do diagnóstico Já para uma intervenção Estímulo Só que se a gente pensar Um pouquinho A gente está avançando Estamos avançando Mas se a gente pensar Um pouquinho Um pouco lá atrás A gente tem que comemorar muito Porque antes Essas crianças eram escondidas Ou então Iam para um manicômio Você não via Um autista Ou até uma psicose infantil Algo de cunho Da saúde mental Não só Neurológico Neuromotor Então assim Hoje A gente tem essa possibilidade Mesmo você falando isso Nossa É um susto Confunde Também tem um custo financeiro Da terapia É Porque realmente Você falou É um trabalho De vários Especialistas De vários funcionais E acho que Uma das dificuldades É que a rede pública Também não favorece Isso Muitas mamães Na rede pública A gente tem duas assistências Assim que eu acho Que vale também a pena Falar para essas famílias Que não podem custar Legal Um atendimento Particular Mesmo a gente Sabendo que o SUS Tem vários problemas E pode ser difícil Esse acesso Mas existe o trabalho Que é o CAPSI Que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil Tá E tem o SER também Que trabalha na parte Não da saúde mental Mas neuromotora Neurológica E mesmo no SUS Muitos Existem trabalhos Lindos de neuro Que avaliam De forma excelente Em caminho Para os profissionais Isso é bacana falar Isso é muito importante Inclusive as escolas Na rede pública Também estão O trabalho Tá crescendo cada vez mais E ficando cada vez mais bonito Inclusive isso Sobre essa questão da escola A criança com autismo Ela pode ser inserida Em uma escola comum Ou o ideal É numa especializada Hoje em dia Não existe mais Escolas separadas As escolas São todas Precisam serem inclusivas Existe já uma lei Sobre Que regulamenta isso E todas as crianças São capazes de aprender E de estar inseridas É necessário Inclusive as crianças Com Sendo de Down Qualquer Qualquer criança E aí A rede De ensino Precisa estar capacitada Para receber Essas crianças Ainda estamos Engatinhando Com isso Mas existem Trabalhos muito bonitos Existem trabalhos Muito bonitos Mas independente Disso tudo Eu queria falar Um pouquinho Sobre o trabalho De dentro de casa Porque o papai E a mamãe São os melhores Terapeutas Que qualquer criança Pode ter A atenção deles O carinho A dedicação A observação Por isso que eu trabalho Com o método DR Floor Time Isso Como eu falei É o DR Floor Time Floor Time Justamente por isso Porque é um método Que resgata Essa brincadeira De chão De mamãe Para pai Dentro de casa Então na terapia A gente coloca Os pais Dentro da sala Para que os pais Brinquem com seus filhos Aprendam a brincar De forma terapêutica E que essa brincadeira Possa fazer parte Do dia a dia deles Dentro de casa E independente Da criança Ter autismo Ou não Essa é uma realidade Que está cada vez mais Mais bem É E está cada vez mais Esquecida Porque todo mundo Quer ficar no seu dispositivo Eletrônico E as crianças E as crianças Acabam ficando Cada um no seu dispositivo E não brincam entre si É muito importante Falar isso Independente Da escola Das terapias Papai e mamãe Eles podem ser Os melhores terapeutas Ou cuidadores Da criança Como é feita Essa terapia No caso Afono Como é que Como é que você Trabalha com essas crianças Porque criança Não tem Tem que ter um método especial Porque elas Interagem com figuras Com sonhos Esse trabalho Que você faz Com as crianças De fono Como é mais ou menos Feito Por exemplo O que a mamãe pode fazer Para estimular Essa parte Aprender a brincar Primeiro Primeiro ponto é esse Como a gente pode brincar Porque a criança Aprende brincando Então Se uma criança Uma adolescente Que Que tem um atraso De linguagem Eu posso colocar Um atraso de fala Um fonema Que ele fala errado Eu posso colocar ele Na frente do espelho Ensinar a posição Para ele E a gente ficar Treinando aquilo E ele vai para casa E aprende a falar Aquele fonema Que ele não estava conseguindo Agora a criança Pequenininha Que nem fala ainda Então como que eu vou Despertar Esse que é um desafio É um desafio Como que eu vou Despertar o interesse Para que ela Queira falar Então é antes É muito antes De ensinar um fonema Então o trabalho Com criança pequena Especificamente Que não fala Ou com criança grande Ou com adolescente Pré-adolescente Que não fala Que tem autismo É primeiro Despertar o interesse E a vontade Para falar E isso a gente faz brincando A gente pode brincar De um pique-esconde Mas a gente vai Aumentar aquele tempo Daquela brincadeira Pode ser a brincadeira A mais boba possível Mas a gente vai aumentar Ciclos de comunicação Eu vou fazer muito Nossa, que legal Muita cara de surpresa E aí ele vai ficar Interessado em mim E a gente vai fazendo Essa troca Às vezes só de olhares E não tem som Mas a gente vai fazendo Um ciclo de comunicação Eu mostro uma coisa Para você Aí você já quer olhar Quer ver o que é isso Aí você vem aqui Ver o que é E aí eu já estou ali Numa conversa Mesmo que sem fala Consegue perceber isso? Se eu pego esse copo aqui E falo Uau O que será que tem Aqui dentro? Rapidinho uma criança Se tivesse aqui Uma criança E aquele saber É que procurar um peixe Aí dentro Meu Deus O que será que tem aqui? Então toda a entonação Toda a forma de falar Toda a prosódia Da nossa fala É trabalhado Numa brincadeira simples E existem muitos brinquedos Também que fazem barulhinhos Que também Experta Mas o autista A criança com autismo Ou adolescente Ele tem a dificuldade De interagir Com pessoas Então o ideal é que A gente trabalhe A relação E é importante Os pais na verdade Tentarem fazer Essa criança ficar Mais inclusiva Trazer mais amiguinhos Para brincar Ou ela tem que respeitar O momento Daquela criança Deixar ela mais na dela E fazer esse desenvolvimento Da criança Mais dentro da sua casa Entre os pais Isso depende muito Do perfil Da criança Até que ponto Esses pais Conseguem ir com ela Para fazer Essa interação social Ou até Onde aquilo está Difícil demais Então assim O pai tem que ter Também esse feeling E o terapeuta Na escola Como que a gente Vai fazer isso Até onde Ela sustenta Essa habilidade Social Legal De estar ali Bem com os outros Porque não tem como Também forçar muito Se você não gosta De comer um tipo de comida Eu não vou ficar falando Para você comer aquela comida O que eu posso fazer Você não quer provar Então assim A gente tem que levar Isso para o social também Até onde está suportável Até onde pode Fazer essa aliança O outro amiguinho Também na escola E essa sensibilidade Na escola Isso Na escola também Tem muitos mini mediadores O que eu acho legal É que essas crianças Surpreendem Às vezes você cria Uma expectativa E às vezes você Se sente frustrada Mas você de repente Vê ela desenvolver Dar um abraço gostoso Sorrir espontaneamente Chama atenção E eu acho que Isso que a gente não pode faltar Essa fé Acreditar que vai melhorar Que vai dar certo Que vai conquistar Mesmo que seja Algo pequeno A cada dia Que seja isso que construa E é isso que constrói A nossa vida sempre De todo mundo Que todos os dias A gente possa conquistar E crer Que vai As coisas vão mudar E o Senhor é maior Todo e qualquer problema Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminino Hoje nós estamos falando Sobre o autismo Eu queria só fechar Esse bloco Nosso programa Perguntando para a Ana Clara Sobre a questão Sobre a questão da terapia ocupacional Que a gente não enfatizou tanto Vamos complementar aí Na parte do tratamento A terapia ocupacional Ela trabalha com o desempenho Ocupacional da criança Ou do adulto Se existe uma disfunção A gente trabalha reabilitando Ou habilitando aquela criança Para tais funções Do dia a dia Atividades de vida diária Como comer Ir ao banheiro Ou instrumentais Fazer a comida E todas essas desordens Perfeito Maria Aparecida Como é que ficou A nossa caneta? Estamos indo Eu acabei de fazer Uma tétua Fez uma laranja É Daqui a pouco Vou colocar ali na caneta Pode colocar para a gente Rapidinho Enquanto a gente vai Louvando o Senhor Quero mandar Um beijo para você Que está em casa Muito obrigada Pela sua participação Por estar aqui com a gente E vamos de louvor Agradeço a todos vocês Pela participação E vamos pegar ali a caneta Sendo finalizada Tá bom? Vem para cá Vamos cantar E adorar o Senhor Com a música Tua vontade Eu não deixei de confiar Quando o mar tumultu Não desisti Quando o medo me cercou O tempo quis me sufocar Mas minha esperança não se avalou Não se avalou Eu vou me levantar Teu nome vou gritar Mais alto eu irei E em teus braços descansarei E eu descansarei E eu descansarei Não vou temer o que virá Pois sei que tens o melhor pra mim Tua vontade vai muito além E não vou temer o que virá Pois sei que tens o melhor pra mim Tua vontade vai muito além Do que eu possa imaginar Eu não deixei de confiar Quando o mar tumultuou Não desisti Quando o medo me cercou O tempo quis me sufocar Mas minha esperança não se avalou Não se avalou Eu vou me levantar Eu vou me levantar Teu nome eu vou gritar Mais alto eu irei E em teus braços descansarei E eu descansarei E eu descansarei Não vou temer o que virá Pois sei que tens o melhor pra mim Tua vontade vai muito além E não vou temer o que virá Pois sei que tens o melhor pra mim Tua vontade vai muito além Do que eu possa imaginar Tua vontade vai muito além Tua vontade vai muito além E até a próxima Tua vontade vai muito além Underlarda